Para quem pensa que o jogo de futebol ocorre em um videogame, está enganado. A competição é um simulador 3D disputada no mundo virtual por robôs. O sistema foi desenvolvido pelo Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais da Universidade Estadual da Bahia e é o único do Nordeste a participar da Copa do Mundo de Futebol de Robôs. Esses times trabalham de forma independente, ou seja, na hora do jogo ele é executado sozinho e a partir da inteligência dele, que foi implementada através do código, no algoritmo, ele vai tomar as decisões. O esforço da equipe de pesquisadores baianos foi grande para que o projeto fosse habilitado para a competição. Foram 3 anos de dedicação e muitos testes. A equipe da Uneb, que representa o Brasil pela sexta vez na Copa do Mundo, já garantiu diversos prêmios. O empenho é tanto que o grupo trabalha no robô físico que vai participar da competição no próximo ano na Paraíba. Temos aproximadamente 8 meses de trabalho e para ter um mínimo de competitividade precisamos de pelo menos um ano mais de trabalho. Estamos trabalhando fortemente para ter este robô pronto para esta competição mundial que vai acontecer pela primeira vez na América Latina e o Brasil 7 anos no mesmo ano da Copa, com a diferença de uma semana. Eu acho que essa demarrada da tecnologia dele a trabalhar em um ano mais de três anos para o ano mais velho. ele vai acontecer um conceito hoje em dia. Então, vamos pra prosa!